Bom dia a todos e a todas, companheiros e companheiras do curso básico de saúde trabalhador. Um prazer em retomar nossas aulas e hoje é um tema bem importante para nós trabalhadores e trabalhadoras da área da saúde trabalhador e também um tema que todo cidadão deve ter conhecimento dos mecanismos de controle social no SUS. Então, como que o SUS está organizado e que na Constituição Federal prevê a participação da comunidade na fiscalização e na elaboração das políticas públicas, seja em todas as áreas, na área da saúde da criança, do idoso, dos deficientes, da política de deficiência, da assistência social, da saúde, enfim. Então, para a gente falar de controle social na saúde do trabalhador, então hoje quem vai estar abordando esse tema é a Olga Estefânia, ela é diretora do Cine Saúde, coordenadora geral do Cine Saúde e também tem aí uma militância histórica na área da saúde do trabalhador. E participou e participou e participa, né, do Conselho Estadual de Saúde e também coordena, né, que ela vai estar falando para vocês, a Comissão Intersetorial do Saúde do Trabalhador, que é a CISTE Estadual. Então, o maior desafio nosso é que tivéssemos, né, e vamos e temos que trabalhar para isso, a construção dessas comissões em todos os Conselhos de Saúde do Estado do Paraná. Pelo menos o desafio seria ter uma CISTE em cada regional de saúde, né, sede, município-sede das regionais de saúde, que a gente já teria 22 CISTE e que nós não temos, né, hoje no Paraná temos muito poucas CISTE criadas. Mas isso tudo a gente vai debater aqui hoje. Então, uma boa aula para todos e agora eu passo a palavra para a Olga. Bom dia a todas, bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de participar desse curso que, na verdade, é um sonho, né, a realização, a concretude de um sonho que a gente teve e que a gente tem, né, esse sonho, ele sempre mantém a chama acesa, de trabalhar numa perspectiva de capacitar, qualificar, socializar as informações relacionadas ao campo de atuação da saúde do trabalhador e da trabalhadora e, na nossa categoria, agora, felizmente, a gente conseguiu ter as condições subjetivas, né, ou seja, várias pessoas tiveram esse sonho junto, né, tanto quem hoje está aí participando como aluno, como quem vem fazer a facilitação do acesso a esse saber, né, e esse sonho, né, e esse sonho, ele se realiza nesse momento em função dessa subjetividade que a gente lutou bastante para ter efetivamente essa concretude. e a objetividade que suas condições materiais estão dadas, né, a gente percebe na contemporaneidade que, se nós não fizermos, né, esse trabalho em coletivo, nós não teremos mudanças nesses processos e nesses ambientes do trabalho que nos adoece, que nos entristece e que, não raras vezes, né, e que, não raras vezes nos enlouquece, né, então, o trabalho que deveria ser um processo de desenvolvimento das nossas potencialidades, ele se torna, na verdade, um lugar de doenças, de mutilações e de mortes, né, e a nossa perspectiva aqui é de intervenção para a mudança desse quadro, mudança dos ambientes, mudança dos processos de trabalho, com a atitude e o protagonismo das trabalhadoras e dos trabalhadores. Então, assim, vocês, nós já abordamos, né, aqui desde do ano passado, temas como a questão da centralidade do trabalho, né, o conceito de trabalho, sobre a perspectiva da classe trabalhadora, né, a determinação do processo saúde e doença, que é uma determinação da sociedade, né, da forma como essa sociedade se organiza para a produção da vida, que o professor Paulo Perna abordou na primeira aula, foi uma aula fantástica, né, porque coloca para nós um conceito que, muitas vezes, não está no nosso cotidiano, então, é como se a gente parasse, né, abduzir-se, ficasse olhando como que é esse funcionamento, como que são essas relações e onde está o trabalho no cotidiano da nossa vida, na vida de todo mundo, né. Então, todas as pessoas vivem do trabalho, penso que o Paulo conseguiu abordar bem essa situação, né, então, ou nós estamos no processo de trabalho, ou tem uma parcela da sociedade que vive desse trabalho, mas explorando o trabalho, né, que é a classe dos capitalistas, é a classe que representa o capital da nossa sociedade, que é a sociedade que é capitalista, né, e depois a Carla abordou lá o Sistema Único de Saúde, né, o SUS, a análise de conjuntura do SUS, identificando avanços e retrocessos, depois nós tivemos uma discussão dos fundamentos históricos, conceituais e políticos da saúde do trabalhador, e a Silvia falou sobre as políticas e a vigilância de saúde do trabalhador, e agora, obviamente, uma das bases de sustentação dessa saúde do trabalhador, que é o controle social. Então, nesse sentido, eu entendo que nós estamos com um fio lógico bastante importante na abordagem desses temas que são importantes para que a gente possa compreender não só a origem, mas também o desenvolvimento do campo, né, de saúde do trabalhador aqui no Brasil, principalmente, e também no mundo. Só relembrando que a classe trabalhadora no Brasil, ela foi inicialmente composta, né, por europeus, né, operários europeus que vieram para a implantação da recém-implantada indústria e que nós não tínhamos trabalhadores e trabalhadoras que pudessem operar as máquinas, né. Então, esses operários que vieram para a Itália, vieram para a Inglaterra, do Japão, enfim, foram portuguesas, enfim, e eles trouxeram a experiência que tinham de organização nos seus países de origem e os sonhos da construção de uma outra sociedade. Então, a história que a gente tem registro lá da Europa coloca a classe trabalhadora com uma experiência, principalmente na Inglaterra, na Alemanha, na própria Itália, de organização para mudanças, né, na sociedade. E quando eles vêm para, e elas, né, vêm para o Brasil, eles trazem essa experiência e se auto-organizam, porque quando chegam aqui encontram condições extremamente adversas, e já em 1906 foi onde eu encontrei o registro, num livro, né, numa obra publicada pelo Edgar Carone, que chama Corpo e Alma do Brasil, o Movimento Operário no Brasil. Essa é uma das referências bibliográficas para quem tem curiosidade, para quem tem interesse em estudar esse período. Então, o Edgar Carone, que é o historiador, ele foi, retrocedeu, né, até 1877 para poder fazer esse levantamento. E lá eu encontrei muitos, muitos subsídios para o estudo que eu desenvolvi em 2001, né, que eu fiz o mestrado e consegui fazer esse levantamento para entender por onde caminhou a classe trabalhadora até ter essa consciência, né, da necessidade da mudança desse processo e dos ambientes de trabalho. Então, eu encontrei lá em 1906 o primeiro congresso da classe operária e que, nas suas resoluções, tinha lá, conscientizar os operários para não aceitarem o trabalho por isso, pois isso prejudica a saúde do trabalhador, a união com os companheiros e a luta pela redução de jornada do trabalho. O que eles estavam querendo dizer aqui é que quanto mais trabalho você acrescenta na sua vida, mais você fica alienado do processo para poder se organizar e mudar o estado de coisas que encontra, né, nos ambientes e nos processos de trabalho. Na sequência, né, já pulando um pouco esse período, a gente tem lá o Oswaldo Cruz, que era médico, né, da ferrovia Madeira Mamoré, e com a construção dessa ferrovia, a preocupação dele, tem esse registro, voltava-se ao combate de epidemias e de doenças infecciosas relacionadas ao trabalho, tais como, né, a malária e a oscilostomose. Então, o Oswaldo Cruz, ele já tinha essa preocupação das doenças que acometiam, né, os trabalhadores, que incapacitavam e matavam milhares de trabalhadores. Então, ele escreve lá, essa referência é da tese de doutorado do professor Lacasse, que é um dos nossos grandes companheiros aí da saúde do trabalhador, né, e ele escreve lá que devido a esses flagelos, já em 1917, a comissão Rockefeller oferece ajuda financeira e técnica para institucionalização e aparelhamento e o ensino da saúde pública e o controle de endemias rurais. Mas não é a preocupação com a vida, no sentido da preservação da integridade da classe trabalhadora, mas sim com o que a classe trabalhadora já conhecia, já tinha habilidade para produção, e que se morressem, né, aos milhares, como eles colocam aqui, você não teria reposição nessa mão de obra, né, então a preocupação era, de fato, com a produção, né. E a partir de 1930, escreve o professor Lacasse, né, a atribuição de ações e controle dos agravos relacionados com o trabalho nas fábricas e oficinas passa a ser do recém-criado Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Então, esse momento que o professor Lacasse identificou que no Brasil se retira, né, da saúde pública o papel de velar pela higiene do trabalho, que vinha sendo atributo desde meados do século passado até os anos 20, período que marcaria o primeiro surto industrial do país, né. Em 44, é aprovada a Lei nº 7.086, que ampliou o conceito de acidente e doença do trabalho com o estabelecimento de nexo causal, né, a relação de causa e efeito, incluindo o acidente de trajeto, os ocorridos nos intervalos destinados a retenções e a satisfação das necessidades fisiológicas. Então, vocês vejam que quando, em 2016, para a gente poder aproximar um pouco do que acontece hoje, nós tivemos a reforma trabalhista, o golpe que aconteceu em 2016, não foi contra um partido, não foi contra só a presidenta Dilma, foi um golpe que queria tirar da classe trabalhadora direitos, e um deles foi esse, né, retirando o acidente de trajeto como sendo aquele ligado ao acidente de trabalho. Você vê, é uma lei que é datada de 1944. Então, por que que eu fiz essa retomada histórica? Porque as coisas não surgiram há 20 anos, há 30 anos, né, as coisas surgiram já no início do século passado, e que a classe trabalhadora já vinha lutando por melhores condições de trabalho. Então, tudo que a gente tem hoje, ou que a gente acabou nesse período aí que estamos vivendo de terra arrasada no Brasil, com retiradas profundas, né, dos nossos direitos, foram direitos conquistados há muitos anos pela organização da classe trabalhadora. Agora, isso precisa ficar claro para nós, e para que a gente não deixe absolutamente que esses direitos sejam retirados, né. Então, nós tivemos a construção desse campo de saúde trabalhador, que vocês discutiram também na aula, e que ele incorpora, né, abordagens desenvolvidas pelas ciências sociais, considerando a contribuição da medicina social latino-americana e da saúde coletiva. Então, no Brasil, o campo de práticas e saberes ou conhecimentos, né, cujo enfoque teórico, metodológico emerge da saúde coletiva, busca conhecer e intervir as relações de trabalho, saúde e doença, e intervir nas relações de trabalho, saúde e doença, tendo como referência central o surgimento de um novo ator social, né, que é a classe operária industrial, numa sociedade que vive profundas mudanças políticas, econômicas e sociais. É um campo que se transporta, ele rompe o limite do saber técnico para a inserção do saber operário, e o protagonismo do saber operário, e aqui o operário entenda a classe trabalhadora, né, classes que vivem do trabalho, de acordo com o conceito aí muito utilizado do professor Ricardo Antunes, e essas classes que vivem do trabalho, sendo o agente principal de mudanças, né, e de intervenções. Então, o campo de saúde trabalhador, ele tem uma produção científica, sim, tem uma produção de pesquisa da academia, e essa produção científica, essa produção de conhecimento, ela é feita junto com os trabalhadores e as trabalhadoras, né, para que a gente possa fazer essa intervenção nos locais de trabalho, inclusive mudar a própria teoria, né. Então, trata-se de constatar a eficácia política de um discurso contra-hegemônico, que ao produzir conhecimentos e práticas compartilhados com os dominados, visa elevar sua consciência sanitária, rompendo aquilo que eu disse, né, rompendo esses limites, rompendo com uma rede de relações de poder, que não se situa apenas no aparelho de Estado, mas que perpassa os interesses dos sujeitos nas práticas discursivas. Então, é aquela história, né, de você manter o poder pelo saber técnico, manter o distanciamento pela linguagem tecnicista, né, e pela postura do eu sei, né, e você vai ter que fazer o que eu estou indicando, porque sou eu que domino o saber. Então, é essa prática discursiva que a gente está falando, que a ação trabalhadora rompe, né. Então, são relações de poder que se estabelecem não apenas no macro, mas no micro, né, na relação. Quem aqui já não passou por discussões com médicos, né, e enfermeiros e outros profissionais da saúde, engenheiros, né, sobre a questão da saúde. Então, eles dizem quem é o médico aqui, né, quem é o engenheiro aqui, batem no peito e dizem, né, quem sabe sou eu. Então, essas relações de poder que a gente rompe com o estabelecimento da saúde do trabalhador, né. Então, relações de poder que conformam a saúde ocupacional, o que de formas diferenciadas contribui para a alienação e desinformação do trabalhador, conferindo maior capacidade de controle do capital sobre o trabalho, ou seja, do controle dos patrões, dos gestores, né, sobre as trabalhadoras e os trabalhadores. Então, essa alienação é derivada da informação restrita e da atuação autoritária dos profissionais de saúde no trabalho ou fora dele. Não são todos, viu, gente. Nós temos aqui vários profissionais de saúde que romperam, inclusive ajudaram a configurar, né, a conformar esse campo da saúde do trabalhador e da trabalhadora. Então, para superar essa realidade, a gente busca enunciado, pressupostos, normas e regras, instituições e sujeitos que constroem e compõem esse campo que é contra-hegemônico da saúde do trabalhador. Então, a gente tem aí dois campos, né, tem o pessoal que é da medicina do trabalho, da saúde ocupacional e nós que estamos aqui nessa luta, né, nessa configuração, nessa construção do campo contra-hegemônico que é o da saúde do trabalhador. Então, esse campo, a gente coloca que pode ser três campos, três vetores, que é a produção acadêmica, né, a produção, a programação em saúde na rede pública, né, no sistema único de saúde e o movimento dos trabalhadores, né. Esse movimento, ele assume um caráter propositivo, ao vislumbrar aí a possibilidade das classes trabalhadoras influírem mais decisivamente na esfera política, deixando de dizer apenas não para também indicar soluções para os problemas sociais, políticos e econômicos. Então, essa é que vai ser, essas ideias, né, essas práticas vão configurando aí a organização do controle social sobre o sistema de saúde, sobre as políticas, né, de saúde, sejam elas quais forem, inclusive, a de saúde do trabalhador, né. Então, substancia-se, assim como um campo de construção que se identifica por referência à saúde ocupacional. A abordagem é essa que incorpora práticas e conhecimentos da clínica, medicina preventiva, epidemiologia clássica, mediante a história natural da doença, para análise de doenças, da saúde do trabalho, por meio da tria de agente hospedeiro e ambiente, né. Então, nós temos aí, no início dos anos 80, em São Paulo, os setores do movimento sindical, como os metalúrgicos, os químicos, né, os petroquímicos, bancários, né, que exigem dos serviços de saúde pública um envolvimento com as questões de saúde relacionadas ao trabalho. Isso, óbvio que não é uma marcação, assim, fez, a gente chegou nos anos 1980 e as coisas mudaram. Não, foi todo um processo de construção anterior que a gente vai resgatar aqui rapidamente, né, e que essa aproximação e essa cobrança veio exatamente pela prática que já se, já começava a se fazer, né, no Estado, na luta contra a ditadura, contra a carestia. Então, vem a discussão sobre a saúde, e aí nós temos a história, né, do movimento da luta pela reforma sanitária, e que as questões relacionadas à saúde do trabalhador já estavam inseridas nesse processo de mobilização, né, da população, dos sanitaristas, enfim, dos profissionais que estavam ao lado aí do movimento sindical para as transformações necessárias, né, para que essa política se voltasse para o atendimento às nossas necessidades, né. Então, assim, esse fato é contemporâneo à criação por parte de dezenas de sindicatos trabalhadores do Departamento Intersindical de Estudos e Pesquisas de Saúde e dos Ambientes de Trabalho, o DIESAT, né, que terá importante papel na discussão sobre o rompimento com o assistencialismo médico existente, inclusive dentro dos sindicatos, né. Então, essa configuração é importante que a gente reforça aqui. Se dá pelo movimento, né, da luta pela reforma sanitária, a influência muito forte do modelo operário italiano, a criação em São Paulo, em 1979, da Comissão Intersindical de Saúde do Trabalhador, que organizou a primeira semana, as primeiras, né, semanas de saúde trabalhador, ainda em 79, e pela criação do DIESAT, em 1980. Então, esse intercâmbio estabelecido entre os técnicos sindicalistas brasileiros e italianos, iniciado com a vinda de Giovanni Berlinger, no Brasil, em 78, ajuda a disseminar a proposta do modelo operário italiano, que é um método de intervenção contra a nocividade do trabalho, desenvolvido pelos operários italianos, apoiados por técnicos militantes do final dos anos 70, que teve influência sobre os técnicos e dirigentes sindicais brasileiros atuantes na saúde do trabalhador. Então, a luta dos trabalhadores influenciou o movimento, que corria em paralelo, né, naqueles anos, porque era um ano, final dos anos 80, que nós tivemos a retomada, se vocês se lembram, né, da história de lutas da classe trabalhadora, das greves, principalmente, no ABC, né, em São Paulo, e que ajudou a impulsionar essas discussões, né. Então, tivemos a criação de programas de São o Trabalhador na Rede Pública de Saúde e o movimento organizado dos trabalhadores, né. Então, foram momentos de concretização das ideias. Aí surgiram os primeiros programas de São o Trabalhador por influência do movimento sindical, e isso é importante que a gente ressalte, porque toda a história das políticas de saúde trabalhador no Brasil, elas aconteceram fruto da organização da classe trabalhadora. Então, ela veio, digamos assim, se a gente estiver no mirante institucional, elas não vieram de dentro da instituição, elas vieram de fora, né, com um forte ascenso do movimento sindical, com o apoio de vários profissionais que já estavam engajados aí na luta pela reforma sanitária, né. Então, a conjunção e professores também das universidades que vieram, né, a gente tem aí o Lacasse, é uma das figuras que participou desse processo, o professor Herval Pina Ribeiro e outros aí, né, que conseguiu resgatar essa história, que ajudaram muito a impulsionar essas lutas e também a organização dos programas de saúde trabalhador, né. Então, em 74, a gente tem aqui o resgate da criação do Centro de Saúde Experimental da Barra Funda e Bom Retiro. Então, foi a primeira experiência de uma atenção diferenciada para os trabalhadores na rede de serviços. Ele encerrou as atividades no início dos anos 80. Então, ele era pouco aparelhado, né, como horário no atendimento, rotinas de trabalho pouco profissionais e sem preparo, né, empresas não aceitavam os atestados que eram emitidos ali no Centro de Saúde Experimental, lá da Barra Funda, né, e a falta de envolvimento do movimento dos trabalhadores, pois identificavam as propostas com o interesse das empresas. Então, esse resgate da história foi feito pelo professor Mendes, né, em 1986, e a Elisabeth Costa Dias. Eu fiz uma linha histórica desse movimento, que é importante, para nos reforçar. Então, a primeira semana de saúde do trabalhador aconteceu em maio de 79, na Grande São Paulo, e tratou da silicose e doenças pulmonares provocadas por poeira. Essa discussão aconteceu quando a gente fez o resgate dessa história. O professor Herval Pina Ribeiro, ele era filiado ao Partido Comunista Brasileiro, e ele estava perseguido pela ditadura militar, ele morava na Bahia, e veio clandestinamente para São Paulo, e conseguiu depois, um lugar na Santa Casa de Misericórdia, lá de São Paulo, e ali ele começou a fazer o atendimento, e percebeu que havia uma semelhança muito grande no quadro apresentado de doenças pulmonares dos trabalhadores que trabalhavam nessas indústrias de cimento, cal, e ele se juntou, obviamente, com o movimento sindical, e na organização dessa semana de São Trabalhador, que tratou sobre silicose desses pulmonares provocados por poeiras, foi feita uma campanha muito grande, inclusive um vídeo, um material escrito sobre o pó nosso de cada dia, esse material está disponível lá no Diesate, o Diesate existe até hoje, e é bem interessante de ver como a consciência dos trabalhadores já estava bem concreta nessa relação do trabalho com a doença que eles apresentavam. na sequência a gente teve a criação da comissão inter-sindical de São Trabalhador, a Sisate, em junho de 79, do mesmo ano, quer dizer, em maio teve a semana, em junho já se criou essa comissão, e em setembro de 79 aconteceu a segunda semana, que era esforço físico e agente físico no ambiente de trabalho. Em 80 foi criado daí o Diesate, porque nós tínhamos já historicamente como organização da classe trabalhadora, o departamento inter-sindical de estudos e pesquisas socioeconômicas, que é o Diesate, que também existe até hoje, vocês devem conhecer, e numa dessas reuniões e organizações dessas semanas, alguém no movimento sindical colocou, isso está retratado em vários documentos do próprio Diesate, que por que a gente não cria um Diesate da Saúde? Daí veio a criação do Diesate e sempre, sempre com uma organização que era inter-sindical, sem essa diversidade do pensamento dos sindicatos que compõem a classe trabalhadora, a ação do trabalhador certamente não teria conseguido avançar, porque é pelas diferenças, pelas críticas que a gente consegue crescer, consegue avançar. Então, nos anos 80, nós tivemos, além dessa movimentação por parte da classe trabalhadora, várias iniciativas municipais, em São Paulo principalmente, com a criação de alguns programas, Mujimirim, Vale do Ribeira, Osasco, Santos, Salto, ABCD, São José dos Campos, Bauru e Ribeirão Preto. Então, vai crescendo essa tomada da organização institucional para a abordagem das questões relacionadas à saúde do trabalhador. Então, além dos programas, a academia, ou seja, as universidades, organizavam ambulatórios de saúde trabalhadora. E essa realidade, ela reflete a discussão internacional, reveladora, da falência dos serviços médicos de empresas como um modelo hegemônico e baseado na saúde ocupacional, por razões como pouca credibilidade junto aos trabalhadores, pela prática constante de não revelar resultado de exame, de manipular informações que eram passadas para os trabalhadores sobre as questões de saúde e de contribuir para a demissão dos não ígidos, digamos assim, e atuar no controle da força de trabalho, desde a admissão. Ou seja, no processo já de recrutamento, de mão de obra, pessoas que apresentavam, isso não ainda a gente vivencia hoje, infelizmente, pessoas que têm algum tipo de limitação, elas são simplesmente descartadas como se fossem parafusos que não têm mais serventia, como se fossem peças mesmo que pessoas sendo descartadas. E, na realidade brasileira, ela se alia a baixa cobertura, porque legalmente são obrigatórios, assim, aqui coloca nas grandes empresas, embora tenha empresas de tamanho médio, mas, como nós temos, a realidade hoje nossa coloca, que a gente já não tem mais esse grande acesso que acaba tornando cada vez mais importante a organização e a estruturação e o fortalecimento do sistema único de saúde que é universal. Na década de 80, a gente continua com esse movimento e as discussões vão sendo diversificadas, tem lá a saúde da mulher e do menor, porque a preocupação do movimento sindical era as mulheres que estão gestantes também estavam em ambientes insalubres, em ambientes perigosos, que repercussões que isso tem para a saúde tanto dela quanto do bebê e também o trabalho do menor, que em 82 hoje é proibido, mas a gente ainda encontra, é preciso, até tem campanha contra o trabalho infantil, mas naquela época ainda era bastante cotineiro encontrar crianças trabalhando de uma forma legal. E na sequência foi discutido também a saúde e trabalho no meio rural, que era um campo em que não se tinha esse conhecimento, essa vivência, e aí trouxeram os trabalhadores pelo seu movimento sindicato rurais, essa discussão que era importante de ser inserida nesse contexto. Em 84, outra semana, falando sobre doenças do trabalho, incapacidade, direitos e benefícios previdenciários, aqui já se faz aquele link, as questões colocadas ali, é que a Previdência não dava a devida cobertura, não tinha o seguro, acidente do trabalho, ele não atendia as necessidades colocadas pela classe trabalhadora, e lá em 85, os trabalhadores e a Previdência Social, então veja, é um assunto que não deixou de estar na nossa pauta, e que vem desde esse período todo. Essas semanas, a partir de 80, da criação do Diesate, são todas coordenadas pelos sindicatos que estão em torno do Diesate, e outros que vêm se aproximando e vão assumindo essas discussões no Brasil. Tem produções clássicas lá do Diesate, que é lá do que adoece e morre os trabalhadores, e que há uns anos, agora poucos anos atrás, a gente fez uma versão atualizada de que adoece e morre os trabalhadores na atualidade, e eu tive a oportunidade de ajudar num dos capítulos dessa segunda versão que a gente fez atualizada. O outro que é clássico ali é a insalubridade, a morte lenta no trabalho, e que os trabalhadores já percebiam que não se podia monetizar o risco. Então, é deste período que se fala que pagar a insalubridade não significa manter a rigidez, manter a proteção, manter a promoção à saúde. Então, a campanha que se fazia naquele período, se vocês entrarem lá na página do Diazat, vocês vão encontrar lá os boletins antigos, que colocam assim, que não se trocaria a saúde por dinheiro. Então, foi, esse livro é bem interessante, porque ele traz esse conceito, você tem o pagamento da insalubridade, você tem o pagamento da periculosidade, mas isso não isenta de que as condições ambientais no trabalho e o processo do trabalho não tenham que ser modificados. Então, eu não posso vender a minha saúde, esse é o pensamento que já se coloca lá na década de 80. Em 85, bem aí, acho que boa parte de vocês conhecem essa história, o programa de saúde dos trabalhadores da Zona Norte de São Paulo, ligado aí já à Secretaria Estadual de Saúde, né, e começa a realizar ações de vigilância com análise de dados, planejamento e intervenção, fiscalização de bens de trabalho e avaliação da saúde dos trabalhadores. Então, veja que é uma construção ao longo dos anos que vai configurando também as políticas de saúde do trabalhador. Em 85, não tínhamos o SUS ainda, o SUS é só em 88, né, tivemos lá em 86, o que aconteceu nesse ano? Foi um ano de intensa mobilização, né, nós tivemos lá primeiro a Sensate discutindo o tema da Constituinte e a saúde, que ajudou na discussão da Conferência Nacional de Saúde Trabalhadora, foi a primeira, e em sequência veio a conferência, a oitava, né, Conferência Nacional de Saúde, que é um marco histórico aí para a organização do SUS, que é onde se discute essas questões relacionadas à participação da comunidade, que a Silvia fez referência na abertura dessa aula, que nós conquistamos na Constituição Federal, então, quando alguém disser para você que foram aqueles deputados, aquelas deputadas, né, que criaram o SUS, vocês digam não, eles foram, na verdade, frutos de uma intensa mobilização popular, sindical e do movimento sanitário, que pressionou, inclusive, na campanha para a eleição de deputados e senadores, para que fossem comprometidos com essa luta, para que na discussão da reforma, né, da elaboração da nova Carta Constitucional Brasileira, estivesse inserida as questões de saúde e as questões de saúde trabalhadora. Então, veja que o papel do movimento sindical, o papel do Diesate, o papel dessa mobilização, a discussão das semanas, a organização das conferências, elas foram fundamental para que a gente pudesse elaborar as nossas propostas da organização do Sistema Único de Saúde. Em 87, nós, do lado do movimento das políticas, teve o programa de saúde trabalhador de Campinas, que também já devem ter ouvido falar, por iniciativa de sindicatos da Universidade Estadual de Campinas, dos governos municipais e estaduais, com atividades nas três áreas, assistência à saúde, vigilância e educação, sendo a vigilância do trabalhador entendida como um instrumento fundamental para identificação e intervenção em situações de risco à saúde relacionada ao trabalho. Então, essa configuração já foi se delineando cada vez mais forte com a intervenção, a organização da vigilância em saúde do trabalhador. Em 1987, ainda sem SUS, nós discutimos a questão da insalubridade, novamente, em 88, sobre doenças e novas tecnologias. Então, veja que as discussões vão acompanhando todo o processo de modificação do mundo do trabalho que foi colocado já anteriormente pelas professores e pelos professores que me antecederam. Então, não era alheio e nem poderia ser diferente ao movimento sindical essa questão das mudanças, das profundas transformações que, a partir do final dos anos 80, a gente vem sofrendo no mundo do trabalho com essa introdução dessas novas tecnologias. Então, eu tenho uma determinada ferramenta, uma determinada tecnologia e que, para que o desenvolvimento do capital fosse possível, novas tecnologias, novas máquinas, novos instrumentos vão sendo criados e isso não passa sem que a saúde das pessoas que operam essas máquinas ou que estão sob a influência desse processo, desse ambiente de trabalho, seja afetado. Então, era necessário, o movimento sindical, com essa discussão, dizia, olha, nós temos consequências que ainda não são conhecidas por nós. Então, precisamos aprofundar esse conhecimento. Por isso que esse campo da saúde trabalhadora, ele é fundamental, porque ele traz a informação da ciência para estudar quais são essas modificações e quais são essas repercussões e o protagonismo dos trabalhadores para dizer para essa ciência que é necessário fazer esse estudo porque as doenças agora são desconhecidas em razão dessas novas tecnologias. Em 88, acho que o marco fundamental que é a Constituição Federal, que traz uma mudança profunda na organização do Estado brasileiro, inclusive para nós que somos trabalhadoras e trabalhadoras do serviço público, o direito, o direito até então negado de ter a nossa organização sindical. Então, a Constituição Federal traz isso, ela traz a organização do SUS e insere a saúde trabalhador no novo sistema de saúde, retirando essa discussão da saúde do âmbito do Ministério do Trabalho, que também não dava conta disso, para o SUS, que é o lugar, o lugar da saúde trabalhador é no sistema único de saúde. E ainda hoje, a gente enfrenta algumas resistências por parte do Ministério do Trabalho. Lógico que a gente tem, hoje não temos nenhum Ministério do Trabalho mais, agora o Ministério da Economia tem lá uma secretaria, mas, de qualquer maneira, nós temos um lugar dentro do Estado brasileiro e temos uma, em vários lugares, a gente conseguiu uma conjugação de vários técnicos que, obviamente, entenderam essa situação e que nós conseguimos juntar, unir esforços, mas, em outros lugares, não, a gente tem uma resistência muito forte do Ministério do Trabalho ou de quem está nesse âmbito com a ação, com a configuração desse campo dentro do Sistema Único de Saúde. Para nós, é importantíssimo, porque o SUS, além de ter essa competência da Saúde, ele é capilar e ele tem controle social, o Ministério do Trabalho não tem esse controle social efetivo como tem o SUS. Em 88, a criação da Constituição trouxe para nós um desafio, porque nós precisávamos ter uma lei orgânica que explicitasse de que forma esse sistema funcionaria, qual seria a sua organização e de que forma a participação da sociedade seria efetivada. Então, em 1990, a gente teve uma semana organizada pelos sindicatos que colocou exatamente essa pergunta. E agora, o que a gente faz? que a gente fez essa sensate de 1990 discutiu essa situação dessa organização. Então, em 90, nós tivemos, vocês sabem, a configuração e aprovação das leis orgânicas da saúde. É 8080, vocês devem lembrar que, em 1990, o Collor era o nosso presidente e ele vetou todos os artigos que colocavam a participação da comunidade, o controle social e o financiamento desse sistema único de saúde. Mas, também vocês acompanharam que logo o movimento cresceu pelo impeachment do Collor e ele ficou fragilizado, perdeu o apoio no Congresso Nacional e nós conseguimos aprovar no fim do ano a 8.142 que resgata aqueles artigos da lei que colocavam o controle social no comando da fiscalização do sistema único de saúde e o financiamento desse sistema único de saúde. E é importante lembrar aqui que as nossas discussões sobre a organização, funcionamento, formação, elas são fundamentais, mas se não tiver orçamento, elas vão ficar no discurso. Então, nós precisamos ter investimento na saúde do trabalhador e da trabalhadora na organização do SUS para que ele seja concretizado. Então, já se inseriu essa questão do financiamento. E, na sequência, entra um forte componente à discussão sobre o meio ambiente. Em 93, é criado por força até dessa pressão do movimento a Comissão Interministerial de Saúde do Trabalhador, que foi instituída lá pela Portaria Interministerial Número 1 em abril. E lá, essa comissão foi fazer um trabalho que foi efetivado, obviamente, não pelos ministros, mas pelas secretarias executivas dos três ministérios da Previdência do Trabalho e da Saúde, que fizeram um levantamento sobre a competência de cada ministério na Saúde do Trabalhador. Esse trabalho foi bem importante porque havia confusão, de fato, afinal de contas, onde que eu busco a assistência, aonde que eu busco o meu seguro assistente do trabalho, aonde que eu vejo a fiscalização desse ambiente de trabalho. Então, havia uma certa confusão de papéis e essa comissão interministerial faz esse trabalho para desvelar isso para a população. Então, o relatório final levantou as competências comuns que eram dos órgãos e afirmou que a polêmica que tem despertado as ações de fiscalização e vigilância dos ambientes de trabalho e concluiu que verifica-se que a saúde do trabalhador é uma questão multifacetária cuja abordagem adequada supõe a integração multissetorial. Então, vejam que a discussão não é só da intersindicalidade, mas também da intersetorialidade e da intrasetorialidade. Qual que é a intersetorialidade? Era a conjugação de esforços dos três ministérios para que a saúde do trabalhador fosse completa. Então, não é só o seguro-acidente, não é só a fiscalização, não é só a atenção, mas é todo esse conjunto de ações da setorialidade que cada ministério tinha como competência. Colocou lá no relatório final também, os instrumentos legais em vigor, esboçam uma política nacional de saúde trabalhador. Então, essa discussão de uma política nacional de saúde trabalhador entra na agenda das instituições e do próprio movimento sindical que teve essas conquistas de municípios e em alguns estados de organização de saúde trabalhador institucional. Então, a efetiva execução e eficácia supõe a capacidade de atuação dessas três áreas para que se pudesse configurar essa política aí. Então, coloca lá a necessidade de uma atuação coordenada e cooperada entre os órgãos e reforça a importância do estabelecimento de uma instância interministerial permanente de caráter executivo. Esse foi um dos resultados do relatório final dessa primeira CISTE, que era uma comissão interministerial. Em 94, nós já tivemos lá, em 86, teve a primeira conferência, lembram? Em 94, teve a segunda Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador, que aí discute exatamente isso, quer dizer, teve essa comissão interministerial, fez esse relatório, houve o acompanhamento do movimento sindical, pressionando para que esse relatório acontecesse, e em 94, tem a segunda conferência, que vai discutir exatamente isso, a construção de uma política nacional de saúde do trabalhador. E aí, de novo, a Semana de Saúde do Trabalhador, em 95, que fala sobre a saúde do trabalhador no contrato coletivo do trabalho, quer dizer, no âmbito dos sindicatos, era necessário que as questões relacionadas à saúde do trabalhador tomassem um corpo mais concreto, mais, tivesse mais musculatura, para usar uma expressão, de vez em quando, é tão raras exato, né? Então, em 96, já, dois anos depois, acontece uma oficina de trabalho em saúde do trabalhador, lógico que a gente teve várias articulações do movimento sindical, de programas de saúde, Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas, Rio Grande do Sul, Paraná, e eu tive a oportunidade, por isso que a Silvia me chamou de histórica, para não dizer que a gente já tem essa experiência toda, nesse período, eu tive a oportunidade de participar, representando, né, trabalhadores, dessas articulações que pressionaram o Conselho Nacional de Saúde, para que nós tivéssemos uma oficina para discutir essa efetivação do controle social sobre a saúde trabalhador no âmbito dos conselhos. Então, essa oficina foi patrocinada pelo Conselho Nacional de Saúde em 7 de maio de 1996, e lá a gente discutiu que a CISTE, ela não poderia ficar no âmbito institucional, governamental, que ela deveria ser apropriada do movimento sindical, considerando toda essa trajetória histórica, considerando o protagonismo, né, e o envolvimento do movimento sindical, ela deveria se voltar para o movimento sindical, junto, obviamente, com esses programas, né, e com a academia, para que se constituísse um assiste que fosse representativa desses três vetores que a gente falou, né, da academia, dos serviços e do movimento sindical. Então, foi nesse momento em que a gente teve a reestruturação dessa comissão interministerial para um assiste que era comissão intersindical, né, interinstitucional de saúde e do trabalhador. A resolução 185 de 96 fez essa reestruturação. E aí começa a nossa história, né, de participação e de envolvimento. Então, nessa resolução tinha o artigo segundo que determinava que eram sete representantes fixos nessa CISTE, nessa nova CISTE, né, três do SUS, por que três? porque a gente queria a representação das secretarias municipais, da Secretaria Estadual e do Ministério da Saúde. Dois, já abro, Silvia, tá? Foi bom ser, obrigada, né, por ter lembrado. Dois representantes de instituições públicas de ensino, né, que tivessem trabalho e pesquisa, naquele período nós tínhamos a Unitrabalho, né, que era a rede das universidades que faziam pesquisas em saúde do trabalhador, né, e dois representantes de centrais sindicais que estavam fazendo trabalho em saúde do trabalhador, naquele momento era a Força Sindical e a Central Única dos Trabalhadores, né, e o artigo terceiro colocava quatro representantes institucionais temporários incorporados na CISTE em função dos temas discutidos. Trabalho, Previdência, Educação, Meio Ambiente, Empregadores e outros. Então, hoje, nós temos 28 anos de atuação da CISTE na configuração atual. Essa CISTE nacional, ela é ligada ao Conselho Nacional de Saúde, né, e ela tem por objetivo discutir essas políticas, levar essas propostas para o Conselho, porque ela não delibera, né, é o Conselho que delibera, mas, então, ela teve um importante papel aí na configuração das próximas conferências de saúde do trabalhador e também na configuração e na criação das CISTE nos estados. Eu tive a oportunidade de participar dessa nova configuração da CISTE lá, fui representando a bancada dos trabalhadores e foi naquele período que a gente teve, né, a publicação da Norma Operacional de Saúde do Trabalhador que foi amplamente discutida, a listagem de doenças relacionadas ao trabalho, a organização das próprias CISTE no âmbito estadual e dos elementos que foram sendo fortalecidos para a organização da Renato. Colocar, sim, que a efetividade do controle social em saúde do trabalhador, ela se dá por meio de duas organizações, digamos assim. as conferências de saúde do trabalhador que depois nós tivemos a segunda foi em 94 que eu falei para vocês, depois já aprofundando essa questão da vigilância, da atenção, do financiamento, né, a terceira que aconteceu em 2005 que foi aprofundando essa discussão e todas as vezes que você tem uma conferência nacional, ela é precedida das estaduais e os esforços são empreendidos para que os municípios também façam, né, depois nós tivemos a última que teve a quarta em 2014, né, e no Paraná nós também tivemos essa trajetória histórica a partir de 91, essa história ela é um pouco contada em algumas dissertações e tem também a, a gente pode dar essas referências e a própria política, né, o caderno de política estadual de saúde trabalhador que foi escrito em 2011, tem lá um título que trata um pouco desse resgate, então nós iniciamos aqui no Estado pelos registros que temos em 91 um grupo de coordenação em saúde trabalhador na Secretaria Estadual de Saúde que escreve, né, um documento falando sobre essa política. Em 92 isso que era importante a gente colocar, acho que até como elemento para quem vai participar e reforçar as CISTS, né, essa proposta de articulação que aconteceu em âmbito nacional, a que também aconteceu quando a gente criou o Fórum Interinstitucional de Saúde Trabalhadora, até por iniciativa do Ministério Público Estadual, que naquele momento tinha uma coordenação, né, um centro de apoio operacional às promotorias que discutia acidentes dentro do trabalho. Me lembro que o promotor na época era o doutor Malachini, quem é desse período deve lembrar dele, e ele foi um dos grandes inspiradores, né, dessa organização. E nós já entramos, eu na época participei, acho que, enfim. E aí, esse FIST, né, é um fórum que foi discutindo a organização da Comissão de Saúde Trabalhador no Conselho Municipal de Saúde de Curitiba, na Prefeitura Municipal de Curitiba, em Araucária, o Ministério do Trabalho também participou dessa organização, na época era a Sandra que participava, era uma assistente social, né, bem comprometida, o INSS, o Ministério Público Estadual, promotoria desse trabalho que chamava, né, a Universidade Federal, principalmente o Departamento de Enfermagem, o UNESCO, né, que era o Núcleo de Estudos de Saúde Coletiva, a Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Paraná e os Sindicatos Metalúrgicos, né, mais sindicatos enfermeiros na época e nós tivemos lá a criação da Central de Comunicação Descentro do Trabalho que é a CATE, fizemos um projeto para a criação de uma central de referência em doença profissional e a proposta de criação de um centro de estudos em saúde trabalhador, o CESAT, com uma área de atuação na abrangência de Curitiba e região metropolitana. Foi nesse período que houve, né, o estabelecimento do fluxo no sistema de informação da CATE em 92, a discussão da implementação do programa de saúde trabalhador em Curitiba e a discussão de institucionalização do próprio fórum que se daria pela criação da CIST em 92 no Estado. Então, nós fizemos uma pré-conferência municipal de saúde trabalhador em 93 em Curitiba, organizamos a segunda conferência estadual de saúde trabalhador em 93 e a participação da Secretaria Estadual do Trabalho que naquele período era o Newton Green, né, que era o secretário, que também ajudou muito nessa discussão institucional e a central única dos trabalhadores ao lado da força sindical que impulsionaram toda essa organização. Nós tivemos a produção da cartilha da CATE, enfim, o FIST ele produziu muita coisa e em 96 nós tivemos a criação aí já com o Cretude da organização do CEMAST, o Centro Metropolitano de Atenção do Saúde Trabalhador. Eu penso que a partir daí a CIST assumiu esse papel de aglutinar as forças tanto do movimento sindical quanto institucional para as discussões das questões de saúde trabalhador e já finalizando para poder abrir para o debate nós tivemos uma modalidade criada aqui no Paraná que foi a organização dois ciclos de debates. Então houve uma discussão que no início equivocadamente se partiria de um setor só mas houve rapidamente em 2010 essa discussão aconteceu foi a primeira discussão ela estava se dando no âmbito supra acima da CIST mas a CIST rapidamente tomou essa história para si e a partir de então ela organizou os ciclos de debates no estado do Paraná a cada dois anos e este ano agora de 2021 seria o ano de organizar o próximo ciclo de debates né o último foi o sexto que aconteceu em 2019 nós conseguimos envolver a escola de saúde pública do Paraná que é o meu lugar de trabalho e daí o CIST sempre participando né ajudando animando buscando a participação envolvimento dos centros de referência em saúde trabalhador no estado do Paraná a universidade também colaborando nós temos aí um núcleo né esse núcleo de saúde coletiva na na universidade federal do Paraná que também nos ajuda aí com vários estudos e pesquisas e esse ano esse é o desafio né de 2021 de ver o que que a gente faz no último ciclo a gente deliberou que faria todos os anos uma organização estadual então tem o ciclo 2020 nós tínhamos que ter tido um encontro né para estimular essa criação das CIST no estado mas com a pandemia esse essa discussão foi secundarizada e esse ano nós temos que ter a organização do sétimo ciclo de debates a reunião da CIST foi suspensa né desde o ano passado nós intervimos brigamos junto ao Ministério Público Estadual para que fizesse com que o Conselho Estadual retomasse o trabalho das comissões e demorou um ano e esse mês nós vamos ter a reunião da CIST no dia 24 de fevereiro a gente retoma essas reuniões da CIST e acho que um dos pontos terá que ser certamente essa organização do sétimo ciclo de debates com o qual eu espero que todo mundo aqui ajuda a impulsionar a participar enfim então estou aí à disposição para fazer o debate se vocês quiserem agradecer aí a Olga né pela aula e a gente agora né vamos aí ter ainda né uns 30 minutos para fazer o debate antes só de abrir eu acho assim que esse tema né do controle social é importante a gente discutir né por que a participação social por que que a gente né eu tenho uma formação meu curso foi serviço social e e na nossa profissão como tem minhas colegas aqui assistindo sociais também é na nossa formação é a gente trabalha muito essa questão da participação social né é para democratização do estado então existe hoje vários conselhos né de saúde de né da assistência social enfim é das políticas públicas de um modo geral e esses conselhos é a gente incentiva a participação né dos trabalhadores é dos usuários porque esse estado né é esse estado é governado por um é sujeito que foi eleito mas esse estado é na constituição né garante a participação da população para democratizar então se nós não participamos desses espaços o que vale é a política de quem está de plantão e a gente sabe infelizmente que os governos na sua maioria eles defendem os interesses do capital e não né da população trabalhadora então a gente vê que tem muita tem pouca participação nossa ainda nesses fóruns dentro do estado assiste são esvaziadas os conselhos vocês sabem disso quem participa são muitas vezes manipulado pelo gestor e os usuários acabam né compactuando com essa gestão e não levando a realidade isso a gente teve prova teve reunião essa semana do conselho municipal de saúde curitiba e a gente vê que a maioria infelizmente dos conselheiros não fazem a crítica necessária para a gente ter o SUS né integral como está na constituição e que atenda né as necessidades da população e nós da saúde trabalhador também temos vários embates com o governo que não tem feito uma política né para os trabalhadores a gente vê os trabalhadores aí adoecendo e morrendo né só no Paraná para vocês terem ideia né um trabalhador que morre por dia no mínimo segundo né o sim que muitas de ó não é colocado que é acidente de trabalho nós temos né muitos acidentes de trabalho graves e e não muda esse perfil então assim a gente precisa avançar muito nessa questão do controle social além de estar participando nesses fóruns dentro do aparelho do estado que são os conselhos nós temos que fortalecer as organizações fora né nós participamos aqui em Curitiba do Fórum Popular de Saúde até amanhã vai ter um debate sobre essa questão da vacina dos critérios volta às aulas que a gente né vai disponibilizar aqui para vocês que vocês vão poder assistir então nós temos que fortalecer os fóruns populares né nas regiões do estado do Paraná temos que fortalecer essas cistes né essas comissões e o pessoal que está aqui que são técnicos de segurança do trabalho que estão dentro da da política de saúde trabalhador do estado fazer aliança com os trabalhadores porque se nós não fizermos aliança com esses trabalhadores nós não vamos mudar o perfil de morba mortalidade da classe trabalhadora então eu acho que é esse conhecimento que a gente está aqui adquirindo e debatendo é fundamental para a gente dar um salto de qualidade na organização popular porque se a gente não fizer isso gente é né a realidade não muda infelizmente os governos eles atuam sob pressão né então nós do centro de saúde temos várias denúncias aí de problemas de assédio moral na nossa categoria e temos que pressionar agora só nós diretores não conseguimos temos que ter vocês juntos né para ajudar na mobilização e cobrar dos governantes aquilo que está na constituição aquilo que está que necessita de uma política pública para mudar a situação dos trabalhadores então eu queria só reforçar né essa importância desses espaços seja institucional né que são os conselhos mas reforçar a importância aí desses espaços fora da instituição que é o movimento popular e sindical é daí o Douglas então pergunta né essa questão do enfraquecimento dos sindicatos se é estratégica para retroceder avanço na esfera da ação trabalhadora eu acho que é uma pergunta bem boa na verdade o que a gente tem e quer se ocultar do horizonte de visão da classe trabalhadora é que na sociedade capitalista em que a gente tem um grupo da sociedade que é proprietária dos meios de produção que é o capital e a outra parte da sociedade que é a grande maioria que tem habilidade para fazer o trabalho que é uma coisa que está em si é um conceito que vocês tiveram revisitado várias vezes aqui nas aulas então o que que acontece eu só tenho a minha habilidade para fazer o trabalho e sou desprovida dos instrumentos então eu fico submetida ao poder do capital que é o proprietário dos meios de produção então essa sociedade que se configura pela exploração de quem tem habilidade em fazer as coisas por quem é proprietário dos meios de produção ou dos instrumentos de trabalho ela tem uma configuração de luta de classe essa invisibilidade da luta de classes nos pega a visão para as ações que a gente tem então o capital ele tem uma natureza que é fazer a sua reprodução e para isso ele tem ele é incapaz de humanidade então não interessa veja o que está acontecendo o que está acontecendo na discussão da pandemia não existe uma produção da indústria farmacêutica que abra mão do seu da sua propriedade de produção do insumo básico da vacina sem que se pague por isso então todas as vacinas que a gente tem a gente compra a gente compra da indústria farmacêutica isso nós chamamos do que? é incapacidade do capital de ter humanidade porque a ciência tem que estar a serviço também e a produção tem que estar a serviço daquilo que é necessidade do ser humano então quem tem valores de ser humano somos nós classe trabalhadora uma das ações do capital vai ser exatamente em função dessa sua natureza de reprodução e da sua incapacidade de humanidade é de acabar com a organização dos trabalhadores então eles querem nos alienar né de termos o fortalecimento da nossa organização para o enfrentamento então cursos como o que a gente está fazendo hoje na visão do capital tem que ser proibido e na visão de trabalhadores que estão alienados dessa consciência de classe não tem que acontecer né eu vou dar um exemplo para vocês nós estamos a gente construiu um manifesto aí dos sindicatos que representam trabalhadores da saúde e um dos sindicatos respondeu assim para nós quando nós procuramos veja esse manifesto ele é partidário então assim mas não tem partido político aqui tem a voz das trabalhadoras e dos trabalhadores dizendo olha esse processo de vacinação está tendo furação de fila né nós que estamos na linha de frente ainda não fomos vacinados então existe em vários elementos que eu poderia trazer aqui infinitos exemplos de como o capital ele mostra cada vez mais a sua incapacidade de humanidade e o desmonte dos sindicatos também é viu Douglas para que a gente não avance na organização do seu trabalhador então a saúde a política do seu trabalhador interessa só uma parcela da sociedade que somos nós o capital não tem interesse disso por quê? porque a saúde trabalhadora ela desvela a alma né que é corrompida pelo capital que quer não quer saber da nossa saúde se você fica doente no processo de trabalho não tem problema a gente troca você você é uma peça dessa engrenagem então isso faz com que a gente seja visto como coisa né a coisificação do ser humano e não como uma pessoa que adoeceu naquele processo que esse processo tem que ser modificado para que não adoeçam outras pessoas né não mutilhe outras pessoas não enlouqueça outras pessoas como a Silvia muito bem colocou aqui a questão do assédio moral né e diz assim não você está fora desperta você né porque você é uma peça da engrenagem uma outra questão que eu gostaria de colocar para vocês é que nesse avanço do capital interferindo na nossa organização a gente teve esses anos todos para estimular a organização das cistes foram oito encontros de cistes em âmbito nacional que a gente chamava carinhosamente de cistão né era o cistão era o grande grande encontro das cistes até 2016 2016 que aconteceu o golpe o golpe retirado de direitos da classe trabalhadora nunca mais a gente conseguiu fazer organização o Estado né organizou em 2017 deu o golpe né não tem mais cistão era a jornada de São Trabalhador eu tive a oportunidade de ir lá e descer a crítica né nessa organização e conseguirmos como acho que um dos últimos suspiros da nossa mobilização lá a primeira conferência olha demorou a primeira conferência nacional de vigilância em saúde que foi em 2018 e que a gente pode discutir essas questões um dos temas né foi saúde trabalhador na vigilância e na conferência nacional de saúde da mulher também inserimos a discussão de saúde da trabalhadora então assim o nosso desafio é com nesse nesse contexto de pandemia retomar essa discussão essa organização eu acho que a Silvia recolocou muito bem essa análise crítica né da organização dos conselhos em que boa parte dos usuários é cooptada pelo pelo gestor então nós precisamos trazer cada vez mais essa organização dos usuários junto com a gente nós temos que ir também nos inserir nesse processo de movimento para que essa política ela fortaleça porque ela só interessa para nós não interessa para esse governo que é representante do capital né que quer destruir o estado paranaense o serviço público estrangulando né a organização dos servidores das servidoras o assédio moral é uma expressão dessa luta de classes né oiê bom dia a todas todos é então eu faço parte do do conselho municipal de saúde essa semana a gente teve então a reunião lá do da comissão temática de assistência e a gente percebe mesmo que existe todas essas falas aí das companheiras da Olga e da Silvia a gente vê mesmo isso acontecendo é que o discurso narrativo que a gestão ela se empenha é trazer para a população para os usuários e para as usuárias do SUS é que é que há uma há um interesse em em ofertar um serviço terceirizado que é a melhor saída que é a melhor condição para a população e a gente que está ali que tem toda uma uma construção teórica de que vai na contramão desse discurso porque nós sabemos que a terceirização é a precarização do SUS muitas vezes eu como representante do Sim de Saúde nessa comissão e também no conselho a gente fica realmente acuados assim eu sei que a Sil até eu converso muito com a Silvia também já foi conselheira de Curitiba a Olga é conselheira do Estado e nós temos que realmente ter esse essa resistência essa força para tentar desmontar esse discurso mas ao mesmo tempo a gente vê que nós somos atacados atacados o tempo todo né nós temos conselheiros ali que eles eles têm uma um eles se esforçam para para desvalidar o nosso nosso discurso e daí muitas vezes eu eu até comento assim eu falo gente se eu for falar nós temos lá uma conselheira que todas 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 as reuniões acho que eu não participei em uma que ela não ameaça a gente de crime né porque nós não temos como provar ela usa ela distorce enfim esses espaços eles são muito a gente tem que realmente estar bem preparado eu me eu sempre falo que eu faço muito autocrítica eu acho que eu tenho que também me apropriar mas não basta às vezes eu penso assim se eu for falar ela vai ela vai atacar vai dizer que que não existe porque nós não temos os elementos concretos ali naquele momento para a gente poder fazer o embate o debate ali no discurso e eu acho isso uma covardia claro né ninguém aqui é inocente né a gente sabe como é que são esses espaços de de luta assim de embate mas é é muito complicado e eu acho que a gente tem que colocar cada vez mais pessoas lá dentro mesmo que se mobilizam com a pauta do SUS com seus princípios porque se não fica realmente fica ali um pouco falando os usuários eles eles vão mesmo pela eles acabam com atendendo entendendo melhor o que a gestão está falando que ali é uma a melhor solução a melhor saída as melhores estratégias é a terceirização e fica muito às vezes eu penso eu percebo que existe ali uma uma narrativa muito mais abstrata muito mais que não é que se coloca até no individualismo mas quando um trabalhador uma trabalhadora diz que aquilo não é bom porque ela não se sente é porque as condições concretas dela individual individual é acabam se sobrepondo a um projeto muito maior né que a terceirização independente isso não vai oferecer uma um serviço melhor para a população então era mais só um desabafo mais que eu gostaria de fazer e acho que esse curso está sendo muito importante acho que nós temos que sair um pouco da Silvia quando ela fala que a gente tem que sair dos fóruns e não só ficar nos fóruns mas ir para a base para fazer esse trabalho porque é um trabalho bem de formiguinha mesmo de conversar com as pessoas que estão lideranças nessas comunidades para que a gente possa ter essa conversa para que se chegue nesses fóruns com uma um pouco mais de como é que eu posso explicar que a gente não ali só naquele espaço a gente tenta convencer o usuário de que é a melhor que a gente luta é um SUS mesmo integral 100% público enfim senão fica muito também nessa coisa abstrata e a gente e a população elas não querem saber se existe por trás toda uma discussão ideológica de acesso para todos e qual que qual que é o impacto negativo que isso causa eles querem ter um atendimento então era isso era mais esse desabafo eu queria fazer um comentário aqui na fala da Manu quando a Manu fala da subjetividade nosso sim de saúde quando eu vou falar do assédio moral lá do HT do Oc agora da central de transplante a gente tem propriedade porque nós estamos ouvindo os trabalhadores então tem a fala deles para nós então a gente tem conhecimento o que que acontece no conselho de saúde é os representantes dos usuários não está não estão falando o que o usuário está passando lá na unidade de saúde no hospital aonde que aparecem os problemas né da falta de assistência não aparece no conselho porque o usuário não tem representante dele lá no conselho esses representantes que estão lá não ouve a base não não ouve às vezes sabe mas não tem não quer falar lá porque ele está aliado com a gestão e ele acaba assumindo um discurso do gestor que é bom terceirizar que tem menos custo então infelizmente a questão passa pela representação então esses usuários que estão lá na fila que não tem assistência que não tem atenção que demora o atendimento que não tem vigilância lá no ambiente de trabalho dele né vigilância em saúde trabalhada ele não está sendo representado porque esses problemas que estão concretamente acontecendo não chega nos conselhos né isso é uma questão que a gente tem que mudar daí os representantes né bem acho que pegando aí uma carona no que a Silvia falou do espaço de controle social né eu participei muito tempo do conselho municipal de saúde é atualmente né já há dois anos infelizmente o ano passado a gente não conta muito porque foram poucas as reuniões estou estou na CISTE também e o que eu percebo assim é uma fragilidade muito grande em termos de participação né então eu entendo e quando eu faço uma retrospectiva né antes de 2004 em que eu estava no conselho municipal de saúde e ia para o jornal no dia da reunião ia participar de programa de rádio convocando a população para participar das reuniões e infelizmente não há uma adesão e isso ocorre até hoje né então a população não tem essa educação essa formação de participação do controle social né e eu percebo que nós que estamos inseridos no contexto a gente tenta ser a voz dessas pessoas e hoje eu questiono muito se isso é positivo ou não né porque nós falamos por pessoas que tem capacidade de de expressão que tem condições né de se manifestar mas que por uma causa ou outra estão também lá acomodadas e que muitas vezes justamente por esse processo de formação e de cultura que nós temos as pessoas também não se esforçam para fazer essa participação né algumas pessoas podem achar até que eu estou sendo assim muito intensa nessa afirmação mas isso é o que a minha experiência e a minha vivência e uma reflexão bem crítica que eu tenho feito tem me mostrado né então eu não sei se nós para despertar né a questão do exercício mesmo de cidadania não temos que repensar de repente as ferramentas que nós temos utilizado até hoje porque infelizmente pelo menos aqui na minha vivência elas não estão funcionando né a gente percebe aqui na CISTE são os mesmos representantes de sindicato nós já fizemos duas chamadas né no início quando assumi e o final do ano passado novamente para recompor a CISTE e infelizmente tem uma parcela importante de instituições que não participam né que as pessoas como se esse problema não me diz respeito as mortes as amputações e tudo isso né sem contar o sistema que nós vivemos semana passada teve um acidente aqui de uma pessoa influente né eu não vi um um trabalhador de 39 anos teve amputação da perna e assim tudo articulado já para mostrar que não foi ele que descuidou que não colocou a grade na máquina e simplesmente foi abafado né então é algo que que assim me causa uma angústia isso né que é esse descaso mesmo com o trabalhador e quando se fala de controle social e de saúde do trabalhador eu vejo que embora avançamos aí nos espaços né de alguns municípios tem SISTE né quando deveria desde quando foi criado aprovado isso no no Estado a gente teria que ter um percentual bem maior e em funcionamento em ação né então eu acho que é um ponto importante aí para destacar nisso e a gente enquanto organização sindical pensar também aí numa estratégia e outra seria essa né de como intensificar eu acho essa formação né nós temos aqui esse curso que já é uma ferramenta para isso né mas um despertar maior também né em relação a isso porque quem paga a conta sempre é o trabalhador e a sua família né não sei se conseguiremos cem por cento né de mudança mas eu acho que houve avanços também temos que valorizar isso e realmente continuar aí essa essa jornada né então aí temos assiste tem o criou arte o seio arte né e uma legislação maravilhosa né porque se conseguíssemos implementar o que está na legislação a gente teria uma realidade bem diferente mas sabemos também estou concluindo que as que os órgãos né e até algumas entidades que tem a responsabilidade de fiscalização e de aplicar a lei geralmente fica a favor aí do patrão né do governo enfim é é complexo né mas parabenizo aí mais uma vez pelo curso a apresentação hoje continuemos a nossa jornada né para tentar minimizar eu acho esses danos para os trabalhadores obrigada é importante esses aspectos né que a Gil trouxe enfim todas as falas né da Manu da Silvia a gente tem o alento na história veja a história é uma ferramenta poderosa para a gente fortalecer as nossas ações no presente e no futuro por isso que eu fiz questão de fazer esse resgate porque nós temos que buscar na nossa organização essa força né para poder continuar então não é por acaso que a gente teve essa estruturação da rede de atenção rede nacional de atenção trabalhador isso tudo foi fruto do movimento então eu eu tenho que olhar para a história e dizer olha eu construí a classe eu enquanto classe não estou dizendo eu alguém indivíduo mas houve uma construção por parte da classe trabalhadora e isso tem que ser fortalecido nós temos que usar né a os frutos dessa luta dessa imensa dedicação que a gente teve nesses anos todos desde a década de 70 que a classe trabalhadora teve né antes até que foi configurando né esse campo que a gente tem hoje então não surgiu do nada e nós não vamos deixar isso acabar esse é um direito que nós não vamos deixar nos tirarem né veja desde 86 aqui no Paraná nós tivemos a primeira conferência e aí nesse meio houve a estimulação para a criação do fórum interinstitucional do seu trabalhador depois assiste aí 95 né teve a segunda conferência em 96 já veio a organização do semastre em 2005 a quarta conferência a renaste veio entre a terceira e a quarta a rede nacional se nós não tivesse discussão no estado nós teríamos outra configuração né em 2014 a quinta aí veio um pouco antes a política estadual os ciclos de debates impulsionando empurrando o estado né a organização dos centros de repensão trabalhador e agora em 2015 a gente teve a retomada dessa discussão de tanto a gente debater na Secretaria de Estado da Saúde sobre a saúde trabalhador da saúde no estado mas óbvio que nada disso ainda nos atende às necessidades eu gostaria de lembrar aqui que a própria quinta conferência nossa teve o batismo foi a última né o batizado foi do Marcelo Montanha que foi um assim para nós foi muito importante ter o nome de um trabalhador nessa conferência não para homenagear o Marcelo que foi uma pessoa que se dedicou inteiramente aí as questões do seu trabalhador mas porque é significativo para nós né então ação trabalhador é da classe trabalhadora é o movimento sindical que está tocando nós temos que retomar isso e acho que foi colocado por todas aí com muita propriedade essa questão da formação de conselheiros principalmente nesse âmbito da ação trabalhadora e no no estado do Paraná embora seja pouco mas nós temos aqui listado 18 municípios que tem CISTE então nós temos que retomar isso na primeira reunião que vai ser retomada agora dia 25 de fevereiro desculpe vai ser dia 24 de fevereiro dia 25 é o pleno do conselho estadual mas retomar essa discussão fazer de novo esse levantamento ver os municípios que tem o que não tem e já propor essa formação de conselheiros e são trabalhadores eu acho que é por aí o curso aqui está sendo fundamental porque a gente se anima a estimular a participação de todo mundo e está todo mundo convidado para essa reunião da CISTE é uma coisa que a gente insiste muito as reuniões do conselho são públicas são abertas e a gente briga para que mesmo de forma virtual o link seja disponibilizado assim que tiver a divulgação do link da reunião da CISTE eu vou divulgar vou divulgar aqui no curso para quem quiser participar e vocês divulguem amplamente e tem que ter a participação de todo mundo não podem restringir porque o controle social foi uma conquista nossa nós não podemos deixar na mão do Estado para restringir por conta de plataforma a participação das pessoas então assim acho que finalizando mesmo eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade me colocar à disposição para as discussões e relembrar que eu nas outras aulas ficava até 10 horas porque em seguida tinha um curso de formação de conselheiros em orçamento e que eu estava envolvida na organização do curso e foi um curso maravilhoso também e a partir de agora poderei ficar integralmente nas próximas aulas para ajudar porque como diz o Paulo Freire só ensina quem aprende só aprende quem ensina então eu sou uma eterna aprendiz da saúde do trabalhador e da trabalhadora e vamos seguir em frente pessoal muito obrigada pela oportunidade então gente a próxima aula então agradecer a participação de todos e a próxima aula será dia 20 e também vai ser uma aula bem importante que é sobre as doenças relacionadas ao trabalho a doutora Júlia Rezende ela é médica do trabalho aposentada do Ministério do Trabalho extinto Ministério do Trabalho e hoje ela é assessora do Cine Saúde está fazendo um ótimo trabalho aí no Cine Saúde ouvindo os trabalhadores pelo trabalho então valeu né obrigado aí pela participação e até dia 20 então abraço para todos e um bom final de semana e um bom e um bom e um bom e um bom